Segundo a Senacom, a determinação teve por base os laudos apresentados pelo Ministério da Agricultura. Os frigoríficos Sousa Ramos, Transmite e Pessim, localizados no Paraná, têm um prazo de cinco dias para apresentar os procedimentos de recall. Os compradores poderão optar por outro produto ou devolução do dinheiro. E os estabelecimentos onde foi feita a compra estão obrigados a fazer a troca. O consumidor, como teve uma orientação da Senacom, pode procurar o Procon. E caso existam meios de comprovar aquela lesão, a gente abriria um processo administrativo para analisar se cabe ou não a aplicação de multa. Ela gira em torno de R$ 414 a R$ 6 milhões, mas pode ser questões mais graves e a gente pode até interditar o estabelecimento.